Todas colocadas. Estamos por conta do starter. Hacienda, Florida, Plezier. Yellow Dahlia, lá por fora de Lange. Atenção! Foi dada a partida para o oitavo páreo do programa. E na hora, vai tomando a primeira colocação lá para fora. Liane passa a D, passagem para a ponta. Vai levar no meio o corpo de vantagem. Na sua esteira, Jaza Nova tomou a segunda. Na hora, na expectativa, em terceiro. Em quarto, lá por fora, René Montana. Em quinto, Janis Gant. Sexto, Hacienda, Florida. Em sétimo, vai atuando Scud. Oitavo, Jolly Paris. Nono, Deluge. Décimo, Yellow Dahlia. Décimo, primeiro, Plezier. Na última colocação, Vila Nobre. Pisaram a seta dos setecentos do vencedor. Ediliane mantém um corpo de vantagem. Jaza Nova e na hora, lutam pela segunda. Janis Gant. Vai próximo, em quarto, lá por fora. René Montana aparece em quinto. Hacienda, Florida. Quietinha por dentro. Em sexto, contorna a curva de chegada. Entram pela reta final a seiscentos da meta. Lá por dentro, avança na hora. Avança juntamente com a competidora Janis Gant. Na luta pela segunda colocação. Na ponta, Adriane. Totalmente sem passagem lá por dentro. Na hora, vai tentando uma passagem. Juntamente cá por fora. Hacienda, Florida. Ponteia, Adriane. Hacienda, Florida. Carrega por fora. Tomou a terceira. Tomou a segunda. Avança por fora. E aí, na hora, segue no caixote. A Hacienda, Florida. Dominou. Agora, com o caminho livre. Na hora, avança por fora. Tenta a segunda colocação. Na ponta, Hacienda, Florida. Avança na hora por fora. Hacienda, Florida. Tem um corpo de vantagem. Na hora, passou para a segunda. Hacienda, Florida. Na hora, cruzam a faixa final. Hacienda, Florida. Na hora. Depois, Jasa Nova. Jolie Paris. Deluge.